Eclesiastes capítulo 3 Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que se afadiga! Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também impôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozirjar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, É por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe que o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver cousa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? O que será que o fôlego de vida dos homens?